Acho que todos vocês já devem conhecer o T-Launcher, mas vocês sabem que a diferença do launcher normal para o T-Launcher é muito grande. E nesse vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês essa nova versão do T-Launcher 2.0 igual ao original. Literalmente o visual igual e ainda melhor, porque simplesmente pra você que não tem Minecraft original, você consegue colocar skin, capa. E pra você que já tem original, você pode colocar capa. E também, rapaziada, você consegue utilizar clientes de Minecraft original em um launcher que não é nada original, um launcher pirata. Então você vai gostar bastante desse vídeo aqui, porque é o T-Launcher 2.0, esse vídeo aqui não se trata de um clickbait. Realmente eu vou mostrar pra vocês como funciona pra você conseguir utilizar o launcher oficial aí, digamos assim, né? E igual o launcher do Minecraft aí, mesmo você não tendo. Então assiste o vídeo até o final que você vai gostar bastante. E os benefícios desse launcher é muita coisa, ele se trata de um launcher leve e tem o visual bem mais bonitinho que o T-Launcher normal. A única coisa que, tipo assim, é um ponto positivo e negativo ao mesmo tempo, é que ele não vai estar te pesando com aquelas versões de Forge, etc. que o T-Launcher tem. Ali não, você vai ter que baixar da internet ou qualquer outro cliente. Mas eu acho que isso é de menos e eu acho que todo mundo vai curtir utilizar esse launcher aqui, que simula uma conta de Minecraft original. O novo T-Launcher com o próprio visual do launcher do Minecraft que vocês vão curtir bastante. Pra você que tá procurando um launcher com FPS Boost e também com uma otimizada bolada no seu cliente, você está no vídeo correto. Porque você consegue utilizar qualquer cliente nesse launcher e tudo mais, até os originais, mesmo você não tendo uma conta original. Afinal, você pode usar skin e capa também. Então até pra você que usa Minecraft original, vai começar a utilizar esse launcher. Porque ele tem o mesmo visual do launcher oficial do Minecraft. E tirando isso, rapaziada, ele também inicia três vezes mais rápido que o launcher oficial do Minecraft. Então tudo que você for iniciar, vai iniciar muito mais rápido. Então você vai curtir bastante esse vídeo aqui, acho que qualquer coisa já vai deixando o seu like pra tá apoiando aqui o canal. Vai escrevendo aqui no canal e vem acompanhando os vídeos, vídeos todos os dias, a partir de uma hora da tarde. Mas se qualquer coisa, eu já queria aproveitar pra falar pra você que ainda não tem o seu Minecraft original. A gente vai estar disponibilizando aí Minecraft originais pra todos vocês aqui desse vídeo. Pra todos, entre aspas, porque você já vai estar entendendo. Mas simplesmente pra você que não tem seu Minecraft original, é muito importante que você consiga o mais rápido possível. Afinal, o Minecraft vem limitando os launchers piratas. E até mesmo os servidores originais que estão virando, digamos assim, pirata, que nem o Mushy. Eles estão bloqueando 100%, né, velho? E literalmente, pelo próprio SK Launch, você já não consegue acessar em alguns servidores. E eles estão vendo da melhor maneira aí pra conseguir bloquear todos os launchers. Porque é uma pirataria insana, né, e o jogo literalmente é um jogo muito aberto. É um jogo que literalmente é facilmente, digamos assim, de piratear. Então eles estão conseguindo aí, digamos assim, limitar as pessoas que não tem condições. E eles vão conseguir. E afinal, você precisa da sua conta de Minecraft original pra evitar esse tipo de problema. E conseguir fazer tudo certinho, beleza? Então vem comigo que eu vou estar explicando pra você agora como que você pode conseguir o seu Minecraft original aí totalmente de graça. Fechou? Bom, pra você conseguir pegar seu Minecraft exatamente agora, você pode acessar o site host da exclamação Resgatar. Lá ele vai estar aparecendo os links pra resgate de códigos gift cards de Minecraft. Por que é um gift card? Pelo simples fato que você não vai ter problema nenhum. Afinal, é um código. Então não vai estar sendo efetuado nenhuma compra com cartão de crédito aí na sua conta. Então, por exemplo, se alguém abrir reembolso, literalmente você não vai ter nada a ver. Tipo, não tem como abrir reembolso, não tem como você perder o Minecraft. Então, literalmente, por isso que é um código, é um gift card pra você conseguir resgatar. E olha só, rapaziada, a gente vai estar fazendo isso aqui. Mas por favor, cara, não custa nada você deixar o dedão aí pra cima pra gente fazer mais vezes. Senão eu vou parar. Juro pra vocês, galera, gasto muito dinheiro mensalmente com isso. Mas eu quero muito ajudar vocês aqui do canal também. Então eu vou deixar o primeiro código aparecendo na tela. E a cada 100 likes eu vou colocar um código diferente aí na descrição. Só me leio de trocar e caso eu não tenha colocado, deixe aí nos comentários que eu vou estar colocando bonitinho pra vocês. Então é isso. Exclamação resgatada no site roxo. E também pra você que quiser pegar 100% de certeza, é só deixar as lives abertas e ir farmando pontos, juntando pontos, até juntar para pegar um Minecraft original. Posso que você pegue um Minecraft lá, o gift card, é só você ativar. Como você fez pra ativar, né, isso aí. Fechou? Então é bem simples, fácil e prático. Então faça isso aí e consiga seu Minecraft original o mais rápido possível. Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui o novo launch pra vocês, e idêntico ao Lunar Client, idêntico ao launch oficial do Minecraft, que dá pra utilizar Lunar Client, Bad Lion Client, com skin e capa, várias outras coisas, fechou? Então vocês vão curtir bastante esse vídeo aqui. Mas antes de qualquer coisa, não esqueça de deixar seu like, se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra gente trazer mais vídeos assim. E agora eu vou estar indo pra minha área de trabalho pra estar mostrando pra vocês, passo a passo, e é muito importante que vocês assistam pra vocês conseguirem entender. 2022, ano de Minecon. Eu acredito que todos vão receber uma capa. Por falar em Minecon, você utilizando o código secreto Minecon, no site roxo, você concorre a um mouse gamer, e além, é claro, de ganhar um bônus de points. Ou seja, você já começa ganhando. E se você quer ganhar essa capa, obviamente você precisa de Minecraft original. Então se você quer um Minecraft original, acessa o link da descrição e começa a deixar as lives abertas pra você ganhar pontos. E acabar trocando em Minecraft, capa do Minecraft, mouse gamer e até mesmo um PC gamer. Link do site e do formulário pra você participar do sorteio do mouse na descrição. Bom, eu vou ensinar vocês agora como fazer a instalação desse novo launch. Antes de qualquer coisa, eu quero deixar bem claro que isso é muito simples e fácil e eficaz. E eu vou estar mostrando pra vocês duas maneiras de você estar fazendo. Primeira coisa que você deve fazer, galera, é que você tenha o Java instalado no seu computador. Então pra você estar baixando o Java, também bem simples. É só você acessar o seu navegador aí do seu PC e procurar Java aqui. Sendo assim, ele vai aparecer aqui a opção do Java. Você clica em fazer o download, faz o download aqui do Java. E depois é só fazer a instalação. Eu não vou estar fazendo o que eu já tenho, tá bom? Mas depois que você fez a instalação do Java, que pra quem não sabe é uma das maiores linguagens aí de programação. E se você já conhecia, deixa aqui nos comentários, que eu quero muito saber a opinião de vocês. E também já aproveita e comenta o porquê que você está assistindo esse vídeo. Se você não tem uma conta original e o porquê. Vai que você recebe uma conta original, tá bom? Então comenta aí embaixo. Primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora é simplesmente estar acessando aqui. Como eu falei pra vocês, eu estou mostrando duas maneiras. Então você vai estar acessando aqui pelo próprio navegador aqui. E você vai estar procurando pelo simples Minecraft Launcher. Então você vai procurar aqui no navegador mesmo. Então essa é a primeira maneira. Você vai estar vendo aqui no site oficial do Minecraft. Fazendo o download normal aqui do Minecraft Launcher. Tem que baixar todos os arquivos do Minecraft Launcher, tá bom? Então você clica em fazer o download aqui. E faz a instalação dele normalmente, como se você fosse utilizar. No caso, como eu já tenho, ele já vai abrir o Launcher provavelmente, né? Direto. Então ele vai estar abrindo aqui o Launcher. Vai ver se tem updates. Enfim, então eu já tenho aqui o Launcher oficial. Outra maneira também, se você tem o Windows 10 pra cima. Você tem como você está acessando aqui a Microsoft Store. E aqui você vai estar colocando aqui em cima. Quer ver, ó? Vai ter a opção de pesquisa. Então você vai procurar Minecraft aqui. E vai colocar aqui no Minecraft Launcher. Beleza? Aqui, cadê? Vamos esperar carregar aqui um pouco. Ele está demorando. Mas ele vai ter a opção do Minecraft Launcher. Você tem que fazer essa parte, galera. Porque é obrigatório que você tenha todos os arquivos do Minecraft. Então você baixa ele aqui e já era. Como eu já tenho, ele já está aparecendo aqui em jogar. Mas aí você vai baixar e é gratuito que você está baixando. Depois que você baixou o Launcher do Minecraft. Você vai estar abrindo ele aqui, tá bom? Ele está baixando os dois arquivos. Fazer a instalação de todos os arquivos. Que é muito importante essa parte. Ele está baixando. Eu falei para vocês. É necessário que tenha todas as versões. Todos os arquivos do Launcher. Para você conseguir utilizar esse novo T-Launcher. Fechou? Vamos esperar carregar aqui. E como você pode ver, eu já estou aqui em uma conta original. Então, tipo, eu já consigo usar Minecraft. Consegui colocar a minha Minecraft 2016. Tudo bonitinho, né? E como você pode ver, tem aqui a Minecraft Live também. Que vai ser daqui 17 horas. Né, velho? Eu vou fazer uma live, geralmente, nessa live aqui do Minecraft Live. E, enfim. Está aqui, né? O Launcher bonitinho do Minecraft. Bom, mas agora eu vou estar deslogando aqui dessa conta. Afinal, essa conta tem Minecraft original. Que nem eu mostrei para vocês. Tem até a Minecraft 2016. Então, eu não vou estar usando. Né, não vou estar usando essa conta. Então, a gente vai clicar aqui. Ver todas as contas. E finalizar. Remover contas. Agora, você vai estar iniciando uma sessão com uma conta da Microsoft. Uma conta da Microsoft que não tem a Minecraft original. Agora que você está iniciando a sessão com uma conta da Microsoft que não tem a Minecraft original. Ele vai aparecer aqui embaixo, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Esperar carregar. É que ele demora um pouquinho mesmo. Ele vai aparecer aqui embaixo, ó. Quer ver? Carrega, mano. Aí, carregou. Aqui, ó. Jogar demo. Tá vendo? Tipo, demonstrativo. Então, por exemplo. Se eu iniciar aqui só com o Optifine. Eu vou dar isso aqui como exemplo. Mas você não faça isso, cara. Beleza? Você vai ver que ele vai ter um tempo limite para você estar jogando Minecraft. Então, você pode jogar por 120 minutos, se eu não me engano, ó. E você só pode criar um mundo demo. Então, literalmente, você não consegue fazer nada aqui, né? Lá, tem o tempo ali, ó. 100 minutos, tá vendo? Aqui, clicar em continuar jogando. Aqui, pode pegar os itens. E você consegue jogar. Porém, é demonstrativo, né? Então, como você pode ver, está funcionando bonitinho. Consegue mexer nas configurações aqui. Enfim. Não é isso que eu quero mostrar para vocês. Você vai voltar aqui no launcher do Minecraft. E você vai estar fazendo a instalação do cliente que eu vou deixar na descrição aí. Beleza? Vai ser um cliente de Minecraft normal. E, literalmente, você vai colocar nas versas. Porque essa conta é demonstrativa. Porém, o que você não pode fazer é colocar skin. Agora, mexer aqui nas instalações, você pode. Então, você vai colocar aqui o famoso Zach Client. É a versão mais recente. E você vai estar iniciando com ele. Beleza? Vamos esperar iniciar aqui para mostrar para vocês. Ele vai iniciar aqui agora, rapaziada. E ele iniciando, eu já vou conseguir mostrar para vocês que realmente isso aqui funciona, tá ligado? E vai valer bastante a pena. Então, mano, você vai conseguir utilizar tudo mais. Como você pode ver, aqui ele não tem aquela versão só demonstrativa. Já tem o multiplayer. E, além disso, tem aqui... Aqui em cima tem o login, né? Tem aqui como você mudar o fundo. E aqui tem o login. Aqui você vai clicar em Use Cracked. Vai colocar o nick que você quer. Vai clicar aqui em Login. Vai clicar aqui em Cancelar de novo, né? Ou apertar Ask. Você vai vir aqui em Multiplayer. E você vai estar acessando um servidor. Por exemplo, o Mush. Tá ligado? Vamos ver se a gente consegue entrar. Eu acho que esse nick tem no original, velho. Deu azar de ter no original. Vou colocar um nick um pouco maior que não tem no original. Daí a gente consegue entrar aqui no Mush, ó. Pronto. Conseguimos entrar aqui no Mush. E a gente já consegue utilizar, digamos assim, o launcher oficial do Minecraft aqui. E vai funcionar perfeitamente. Como vocês viram aí. Sem nenhum... Digamos assim, sem nenhuma falha nem nada. Então, pra você que não tem seu Minecraft original ainda, corre no link da descrição. Adquira já. Beleza? O seu Minecraft formando pontos. E é isso. Um grande abraço a todos que assistiram. É nóis. Valeu e fui.